Bem-vindo a um dos melhores destinos de Portugal. Já descobriu qual é? A Ilha da Madeira. Conhecido por muitos, como a terra onde nasceu Cristiano Ronaldo, o sítio onde o mar não tem fim, mas também o paraíso da bebida de eleição dos madeirenses, a Poncha. Olá, eu sou o Néstor e bem-vindos à Academia Continente. Hoje estamos aqui para ensinar-vos a fazer a bebida de eleição dos madeirenses, a Poncha Regional. Mas antes de mais, contar-vos a sua história. A origem da Poncha leva-nos até o século XIX, especificamente a Câmara de Lobos, uma vila pescatória. Como a própria anã me diz, que surge no mar, que surge dos pescadores. Onde os pescadores usavam limão, açúcar e aguardente e misturavam para tentar-se aquecer das noites frias. Com a evolução do tempo, surgiu também a Poncha Tradicional, a Poncha Regional, onde acrescentaram laranja e mel. A favorita das pessoas, para além da Poncha Pescador, é a tradicional, que é laranja, limão, mel e aguardente. E é isso que vamos aprender a fazer. Poncha Regional. Para começar, este é o copo tradicional da Poncha, onde é utilizado para saber a quantidade de ponchas que iremos fazer. Neste caso, irei mostrar a fazer quatro ponchas. Temos que descascar o limão. A Poncha é uma bida que tem que ser sempre confeccionada na hora. E vamos avançar com este primeiro passo. Descascar o limão. Descascamos um pedacinho de laranja, só para dar um toque à laranja. Para quatro ponchas, misturar o açúcar, uma colher e meia de açúcar. E utilizarmos o pilhão, para esmagar. Após a mistura da casca de limão, com laranja e açúcar, o resultado final é uma base deste gênero, que é a base para a nossa Poncha Regional. Vamos começar por cortar a laranja e o limão, para depois espremer o sumo. Como de início, referi para quatro ponchas, será um copo de sumo de limão, um copo de sumo de laranja, e dois de aguardente de cana. Vamos adicionar o mel de abelhas, através do nosso famoso instrumento chamado caralhinho. É importante referir que nós não temos uma medida certa para adicionar o mel. Habitualmente faço a olho. Portanto, posso mostrar qual é a quantidade que nós usamos para quatro ponchas. É só cobrir o caralhinho com mel. É esta a nossa medida para as quatro ponchas. E agitar, até conseguir dissolver e misturar a poncha toda. Vamos, através do coador, coar a bebida, desta maneira. É tudo bem exprimido e é tudo aproveitado até o fim. Novamente, o nosso caralhinho é utilizado para mexer muito bem a poncha. Último passo, servirmos as ponchas. Sendo que, as ponchas são sempre acompanhadas com o nosso dentinho. Neste caso, amendoins ou tramoços. Dependendo de casa para casa. Muito obrigado por assistirem ao nosso vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube do Continente. Na próxima visita, a Ilha da Madeira, escolham o Rei da Poncha. Estão todos convidados. Muito obrigado à nossa. Obrigado.